O que a gente precisa encarar é que nós temos posta uma epistemologia de mundo, de pensar o mundo, de definir o mundo que é extremamente deturpada e que é uma epistemologia masculina, branca, eurocentrada, heterossexual pautada em valores muito distorcidos, como competição, como guerras, como violência a gente não pode esquecer que a gente tem uma história de mundo da modernidade vamos falar aqui, fazer um recorte ocidental, pegar talvez a África também mas a gente tem uma história de mundo dominada pelos homens nós fomos proibidas de ocupar a política pelo menos até o século XX então a responsabilidade de onde estamos é de vocês, não é nossa e o que nós estamos propondo enquanto ativistas é uma nova forma de enxergar o mundo o mundo não está dado naturalmente, ele é uma construção então assim, quando a gente está conversando com alguns homens aliados que estão no mesmo campo progressista, que são defensoras de direitos humanos muitas vezes esses homens rejeitam a própria responsabilidade eu não fiz isso, eu não faço isso a primeira iniciativa é uma defesa de si próprio e não uma escuta então assim, na verdade eu acho que precisa ser feito para que a gente consiga ter um diálogo mais positivo e sem dúvida alguma essa resistência conservadora é um backlash da nossa expansão da expansão dos direitos das mulheres, da expansão dos direitos da população negra e LGBT no século XX a gente está vendo, claro, que também está associado a um recrudescimento neoliberalista isso sem dúvida caminha junto os grupos mais afetados por políticas neoliberais são mulheres, negros e LGBTs então as coisas caminham paralelamente, sem dúvida alguma mas o que eu acho que precisa ter, de fato, é um exercício de responsabilização do homem inclusive, talvez especialmente, do homem de esquerda do homem do campo progressista, que muitas vezes se sente como já estou pronto, eu já sei, eu já sei que machismo existe então, portanto, eu não sou machista é aquela frase que eu gosto muito de dizer que é penso, logo paro cheguei num determinado ponto e vai até a página 2 então a gente precisa contar com muito mais senso de responsabilização quem que você está votando? eu provoco muito os meus amigos quanto a isso pra quem que vai o seu voto? o seu voto vai pra uma mulher negra, pra uma mulher trans ou o seu voto vai pra um cara branco, igual a você que está falando uma palavra de ordem ou outra você vota em mulher? você lê mulheres? você escuta mulheres? você vai a evento de mulheres? o quanto de humanidade você reconhece nas mulheres que estão ao seu redor e que não estão ao seu redor? então, eu acredito que assim, como a gente resolve tem uma frase que eu gosto muito, que é esses assuntos são sempre desconfortáveis porque eles são espinhosos, eles vão bater em aspectos objetivos e subjetivos de todo mundo mas a responsabilidade de criar as mesas de debate pra isso não é só dos grupos minorizados, como a Juliana muito bem falou ou das maiorias silenciadas a responsabilidade é de quem oprime como que a gente vai transformar esse papel e assim, eu faço a provocação aos homens porque eu faço pra mim cotidianamente como uma mulher branca qual que é o meu papel? não é falar pra Juliana a Juliana me conta tudo, me fala me dá uma cartilha pra que eu não cometa uma gafe por aí é o meu trabalho de responsabilização é gastar, por exemplo, um sábado ao invés de estar na minha vida pessoal fazendo uma oficina sobre branquitude, por exemplo e a gente ainda não vê essa iniciativa e essa abertura e essa vulnerabilização por parte dos nossos homens próximos aliados eu acho que gostaria de ver mais vamos ver as eleições de 2020 ver em quem que eles vão votar